Os muçulmanos, coitados dos muçulmanos, rapaz, é uma religiãozinha, desgraçado, desculpe gente, eu desço o cacete do cristianismo, sinceramente, eu tenho autoridade para falar dos muçulmanos. O que que leva os caras a saírem da terra deles e ir para a Europa? Bom, em primeiro lugar a Europa é melhor, né? É, é isso que está. Por que que eles não fazem da terra deles uma terra legal para se viver? Uma Europa islâmica. Não, porque eles querem conquistar o mundo. Eles querem islamizar. Então é missões. Missão. Cada islâmico no planeta terra é uma missão. É uma missão. Isso já estava declarado, por exemplo, quando surgiram os petrodólares, isso explodiu na década de 70, isso se tornou declaradamente parte da missão da nova riqueza árabe, que era o petróleo, era financiar a islamização do planeta. Olha isso. Já tem anos que isso está declarado. Quem é da minha geração e não é desmemoriado, lembra de como isso foi amplamente divulgado. E por que que eles caem menos aqui no Brasil? Ainda. Ainda. Você acha que o pessoal vai cair aqui? Vai também. O grafite diz o tudo. Bem-vindo ao Bélgistan. Os muslims ainda são uma minoria na Bélgica, mas na capital de Brasília, eles são já o maior grupo religioso. Um quarto da população da cidade, e é esperado ser a maioria em menos de 20 anos. O grupo mais confrontacional dos muslims aqui é o Sharia for Belgium, que usou shouting e threats para a debate de moderados muslims um mês de idade. Eu assinei e contei com o líder do Sharia for Belgium, Faud Baukassem, alias Abu Imran. Nós acredito que o Sharia vai dominar. O Sharia vai ser implementado em um mundo. Imran foi completamente open com CBN News, dizendo que o Sharia e o Sharia são inseparável. E o DEMOCRACY IS WRONG. Sharia é islam, para ser claro. Não há diferença entre islam e islam e islam. É apenas a nome. DEMOCRACY é o opoite do Sharia e islam. DEMOCRACY é o opoite do Sharia e islam. DEMOCRACY é o opoite do Sharia e islam. Nós acredito que Allah é o legislador. Allah faz as leis. Ele é o que nos diz o que é permitido e o que é permitido. E é muito engraçado quando eu ouço alguém dizer, que eu estava falando com um DEMOCRACIC muslim. É o mesmo que eu estava falando com um cristão jude, ou com um jude-jude-jude ou algo assim. É impossível. Como você pode encontrar um jude-jude-jude ou um jude-jude-jude? E o muslim que diz que ele é contra o Sharia e não é um muslim. É impossível. O grande cidades na Europa são os primeiros lugares que podemos ver o que vai acontecer quando a maioria é muslim. Nós vemos isso em grandes cidades primeiro. Brasília, Amsterdame também, Rotterdam, Antwerp. O islam é uma ideologia fascista. E não é uma religião como a cristianidade ou como o judaísmo. E o perigo é que ele tem uma parte religiosa. Não como o comunismo e o nazismo, que são apenas ideologias. Mas o islam tem um pouco de ambos. A vitória de Allah é muito perto. Então eu acho que os vistas precisam se preparar para uma espécie de Sharia e o islam. Cada dia, explicitamente confessado, há décadas. Há décadas. E o pessoal está esperando acontecer uma tragédia inevitável. Uma tragédia inevitável. E eu quero de todo o meu coração estar enganado. Eu terei prazer, se eu viver, para me reconhecer enganado. Mas todos os sentimentos que eu tenho é que boa parte do que vai catastrofizar de maneira... Sem paralelos o planeta, emanará da insistência e da barbárie fanático-religiosa que vai emanar do islamismo no crescente surto de fazer a vontade de um Allah, que é uma divindade demoníaca. Se alguém está me achando chocante, eu faço questão de ser politicamente incorreto e lhe faço um desafio. Leia o Alcorão de Carreirinha e depois me diga que eu estou enganado. Não leia comentários, nem livros sobre, nem artigos a respeito. Pegue e leia. Tem em português, adquira numa livraria e leia. Tire a dúvida por você mesmo. Tire a dúvida por você mesmo. Obrigado.